É a sua voz aqui no TVC, TVC na rua. Pode pôr as imagens, meu amigo diretor, porque na semana passada, durante a... Olha a situação, lembra daquela chuva da semana passada? Pois é, essas imagens foram feitas pelo Tailã lá na Vila dos Ferroviários. Mas é recorrente em todas aquelas mediações, Vila Aro, enfim, é um problema que eles enfrentam. Em dias de chuva, as ruas se transformam em rios. Em dias de sol, as ruas é uma verdadeira peneira cheia de buraco. Aí, meu amigo, fica complicado, não é mesmo? Aí fica complicado. Então, ele filmou, registrou e mandou para nós. Olha essa rua, olha a situação dessa rua. É um rio? É um rio. É um rio. Temos o Sucuriu, temos o Paraná e agora temos o Rio de Barro. Está lá o Rio de Barro. Que situação que eles passam lá, hein? Pois é, está difícil. E aí, o TVC na rua é justamente dar voz para você que registra esses momentos, né? Rua, já falamos de terreno baldio. Enfim, vamos agora com a Tati Simon, né? Que ela já está com o pessoal da prefeitura para falar o retorno, né? Sobre buracos, enchentes ali da região da Vila Aro e também da Vila dos Ferroviários. Bom dia novamente, Tati. Bom dia mais uma vez para você, Israel, para todo mundo que está aqui conosco no TVC agora. Pois bem, como você falou, né? Um problema recorrente nessa região da cidade e em outros pontos também, né? A gente está falando em especial da Vila Aro, da Vila dos Ferroviários, porque veio a calhar o vídeo enviado por esse telespectador morador lá da Vila dos Ferroviários. Mas a gente sabe que em outros pontos, em outros vários pontos aqui de Três Lagoas, isso é recorrente. A nossa equipe de reportagem procurou a prefeitura de Três Lagoas, aliás, procurou a Secretaria de Infraestrutura aqui do município, na pessoa do secretário, o seu Osmar Dias, para dar uma resposta, né? Para dar o outro lado quanto a essa situação. Infelizmente, por uma questão de agenda, o secretário não pôde nos receber pessoalmente, mas por meio da assessoria de imprensa da pasta, ele nos enviou uma nota de esclarecimento que vai servir para toda a comunidade, para todos esses moradores dessa região, que em resumo explica justamente, admitindo que esse é um problema crônico e antigo, né? De muitos anos aqui em Três Lagoas, em especial na Vila Aro e Vila dos Ferroviários, mas que já está tomando providências com obras naquela região. A nota diz o seguinte, que a Secretaria de Infraestrutura informa que o bairro Vila Aro e ali nas redondezas, né? Nos bairros vizinhos, eles estão passando por obras de macrodrenagem. E quando finalizadas, essas obras vão colaborar na absorção do problema de alagamentos que assolam na região há pelo menos 16 anos. A nota encerra Israel pedindo um pouco mais de paciência desses moradores, porque como está já em uma fase de obras, isso está na reta final e esses problemas estão perto de acabarem. Junto quando a obra encerrar, encerram também os problemas. É o pedido que a administração faz a esses moradores. Vamos ter um pouquinho de paciência, então, lidar ainda um pouquinho mais com problemas como esse, porque a região está passando por obras de macrodrenagem e a gente, como figura da imprensa, segue acompanhando. A gente fica ali de olho também, porque o morador encaminha a sua denúncia, a gente faz a ponte com os representantes, com essas instituições, e a gente fica de olho para cobrar também o nosso papel na Israel.